Esse Rock Rio, meu irmão, me explica uma coisa, você que é do Rock, bicho, vamos falar aqui um papo bem sério. Antigamente, o primeiro Rock Rio que eu fui, ô Broder, não, era o Queen, meu irmão, era Rock. Eram bandas de Rock. Era Rock. Se bem que não, quem abriu foi o Neymato Grosso. No Rock Rio? É. Ó, eu vou, eu vou... Você como roqueiro, bicho, você como roqueiro, tu sente falta do verdadeiro Rock no Rock Rio? Porque você é um roqueiro pornato, né, meu amor? O cara é um roqueiro, mano. O nome é Rock Rio. Você acha que agora, tanta gente no Rock Rio mudou a parada? Porque eu, particularmente, acho o maior barato, meu irmão. Eu acho, pô, meu irmão... É bacana essa mistura, né? Mistura tudo. É, mas é isso aí. Eu acho o maior barato. Agora, quando o cara é um roqueiro, ele fala assim, porra, bicho, Rock Rio tinha que ser rock. É, tem uns que são assim. Qual é a tua opinião sobre essa parada? Eu, ó, eu sou um conhecedor do Rock Rio e tive o privilégio de poder tocar três vezes no Rock Rio. É, por isso que eu tô falando, velho. Eu vou falar pra você que é o seguinte, desde o primeiro Rock in Rio, a diversidade esteve presente, até porque o Brasil é um país de diversidade. A gente teve no Rock in Rio lá, teve Albarra Malho, teve Ivanins, teve vários artistas que não... Você lembra do Lobão, que o Lobão foi vaiado no Rock Rio, bicho? O Lobão foi. Eu lembro, infelizmente. Porra, infelizmente, o Lobão é um puta talento, meu irmão. Eu tenho minhas divergências com o Lobão, mas eu estava no Rock in Rio do Maracanã. É, foi o dois. E, infelizmente, a intolerância lá da galera daquela época ali acabou acertando lá o Lobão. Enfim, Carlinhos Brown também acabou sendo... Carlinhos Brown? D'água, né? Né? Dessa coisa. Talentosíssimo, Gustavo Mundo. Eu acho que as coisas mudaram, Serginho. Eu acho que, assim, naquela época, talvez a coisa do Rock, da camisa preta, etc. E eu passei por essa fase intolerante também, né? Com outros estilos, etc. Eu acho que isso é muito coisa de quando você é imaturo e não tem capacidade de olhar pro seu cenário e olhar e falar, pô, eu gosto de Rock, mas isso não me faz melhor do que ninguém. Nem a minha música é melhor do que as outras porque eu gosto de Rock. Tipo, isso é uma bobagem, isso é um elitismo. É a mesma coisa que um cara de música clássica falar, a tua música é uma porcaria porque só tem três acordes, entendeu? Porque a minha tem orquestra, tem não sei o quê, então isso é bobagem.